011 SP é só monstrão Se tu quiser me trombar vai na fundão Pra nós fumar da Skank tranquilão Elas brisa no ronco do XJ Sexta-feira é baile funk de ladrão Elas nunca pra jogar o abertão Canto pra incentivar os menorzão Toma cuidado com os c*** Opa, não para na prisão Hoje eu vou engraçar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão Hoje eu vou engraçar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão 011 SP é só monstrão Se tu quiser me trombar vai na fundão Pra nós fumar da Skank tranquilão Elas brisa no ronco do XJ Sexta-feira é baile funk de ladrão Elas nunca pra jogar o abertão Canto pra incentivar os menorzão Toma cuidado com os c*** Opa, não para na prisão Hoje eu vou engraçar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão Hoje eu vou engraçar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E tem funk insano, jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em nós Então lança pedrado E tem funk insano, jogador caro de 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 caro de